Tem jeito de malvadona Quem provou se apaixona Mas ela não repete ninguém Sem compromisso é só picada É toda desapegada Mas tu vai gamar na minha vez Ela provoca, me mostra Tudo que ela gosta Já tá louca, chapada, safada E hoje vai sentar pra mim Sou lá de macete Vou viciar essa danada Quando eu mandar, tu vai ter que jogar Eu quero ver você descendo E desse jeito tu vai se apaixonar Vai querer mais, me pede mais Vou só batando Vem, suíta Vou macetando Tu vem sentando Vou só batando Vou macetando Tu pediu? Agora vai ter que jogar, hein? O melhor swing das galáxias Chegou! E não tem jeito, velho! Toma, 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 toma Tem jeito de malvadona Quem provou se apaixona Mas ela não repete ninguém Sem compromisso é só picada É toda desapegada Mas tu vai gamar na minha vez Ela provoca, me mostra Tudo que ela gosta Já tá louca, chapada, safada E hoje vai sentar pra mim Sou lá de macete Vou viciar essa danada Quando eu mandar, tu vai ter que jogar Eu quero ver você descendo E desse jeito tu vai se apaixonar Vai querer mais, me pede mais Tô só batando Vou macetando Vem, vem Tu vem sentando Vou só batando Vou macetando Receba a pressão Quer mais uma pra tocar no paredão Turma! Turma! Isso é Solset? Não tem jeito É mais um com a Solset e não tem jeito, Livim! Canta assim, vem! E ela fala que eu não presto Que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria Que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não presto Que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria Que eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa E ela falou que eu não tava Porra, que eu gosto da cachorrada Porra nenhumaema Alô safadão, atualizou mais uma Alô DJ, chama! Porra nenhuma E ela fala que eu não pecho, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria, que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não pecho, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria, que eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa e ela falou que eu não tava Porra nenhuma, porra nenhuma, porra nenhuma, porra nenhuma Porra nenhuma, porra nenhuma, porra nenhuma Me passado do serviço, querendo me envolver Fui pra sua casa, e cadê você? Balança aí! Porra nenhuma, porra nenhuma, porra nenhuma Porra nenhuma, porra nenhuma Porra nenhuma, porra nenhuma É o Swig da Solset na Live Mais uma vez, bebê Alô, safadão! Ataliza mais uma vez, viu? Mais um sucesso da Mari Fernandes A Solset toca também, viu? Assim, vem! Alô, Liv! Canta com a gente aí, ó! E eu não sou exemplo pra ninguém Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? E como que eu vou ser o príncipe encantado? Do contor de fadas que tu foi fazer Então não vem dizer Quem tá bebendo, solta a voz aí, ó! Quero ouvir, vem! Eu acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma, e tu escutava Era gostoso, mas você se apaixonou Era gostoso, mas você se emocionou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma, e tu escutava Era gostoso, mas você se apaixonou Era gostoso, mas você se emocionou Pra ser meu parceiro, além dele ter Lidicão, ômega, Lartuzão, hoje ouvido Tamo junto demais, viu? Chama com a Solset assim Vem! E eu não sou exemplo pra ninguém Vem! Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? E como que eu vou ser o príncipe encantado? No contor de fadas que tu foi fazer Então não vem dizer Alívio me ajuda a cantar Vem vocês assim, ó! Canta! Eu acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma, e tu escutava Era gostoso, mas você se apaixonou Era gostoso, mas você se emocionou Eu acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma, e tu escutava Era gostoso, mas você se apaixonou Era gostoso, mas você se emocionou Eu acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma, e tu escutava Era gostoso, mas você se apaixonou Era gostoso, mas você se emocionou Faz um sucesso, que ação sete canta Chama assim, vem! Vem, não tem jeito A partir desse momento a putaria começou, hein Simbora, simbora, ali, vim! Liga o flash do celular, hein Porque vai começar o fundo, sim Vai começar a putaria Acende o flash do celular Apaga tudo, vem, vem! Swing, são sete A putaria tá começando, hein Vem, assim, vem, assim, ó Ligue o flash do celular, ligue o flash do celular Só quem tá solteiro, só quem vai Ligue o flash do celular Putaria começa agora Namora pra quem cê diz o que a gente gosta Namora pra quem cê diz o que a gente gosta Vem, assim, ó Quem tá casado fica em casa E o solteiro comemora É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora Eu tô no baile, eu tô com o estilo rodeado de gostosa É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora Quem tá casado fica em casa E o solteiro comemora É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora Eu tô de boa, eu tô curtindo Arrondeado de gostosa É tchau pra quem namora Balança, balança, vem! Swing, balança! Swing, sou sete aí! Alô, safadão! Alô, DJ! É mais um de sucesso, hein! Balança, senhor! Ligue o flash do celular Ligue o flash do celular Só quem tá solteiro Só quem vai Ligue o flash do celular Putaria começa agora Namora pra quem cê diz o que a gente gosta Namora pra quem cê diz o que a gente gosta Vem, assim, ó Quem tá casado fica em casa E o solteiro comemora É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora Eu tô do baile, eu tô curtindo Arrondeado de gostosa É tchau pra quem namora Quem tá casado fica em casa E o solteiro comemora É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora Eu tô de boa, eu tô curtindo Arrondeado de gostosa Alô, sou sete! Alô, Ligue o flash do celular Ligue o flash do celular O swing é esse, não tem jeito, papai Alô, Diego Moraes Bora, Lucro, Gustafa Balança com a soltete, vem O melhor swing é esse, não tem jeito, chama Bora, soltete, nome da gente é a Epter E não tem jeito, vai Simbora, soltete! Atualizando tudo Eu tava em casa Pensando em você O som de balada que você Ao ver o som da TV Acredita que eu mudei Vem por você, eu mudei Então não viagem Que eu tava na caixa ou rata Cê tá muito emocionado Dizendo que eu revoei Eu tava em casa Eu tava na caixa ou rir Que eu tava dormindo Vai mentindo Vai, lança aí, vem Vem, vem Meu, ó, ó, ó Meu, 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 ó Eu tava na caixa ou rir Que eu tava dormindo Vai mentindo Vai, me mentindo Vai, me mentindo Simbora, Livre! Vem, 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 vem Atualizando tudo, papai Já sabe, né? Se tá no sol 7 Não tem jeito, véi Alô, Caio Chaves Amorzinho Bora, Ribeirinho Suiga Chama Eu tava em casa Pensando em você O som de balada Que você ouve É o som da TV Acredita que eu mudei Vem por você, eu mudei Então não viagem Que eu tava na caixa ou rata Cê tá muito emocionado Dizendo que eu revoei Vai, me mentindo Eu tava na caixa ou rir Que eu tava dormindo Vai, me mentindo Mas eu penso que a gente Suiga Manda um alô especial Pro Claudinho que namora Você é meu Suiga Suiga Alô, já não vem, Martins O homem dos alô, papai O melhor que nós temos Balança, vai Alô, Zé Felipe Sucesso, hein Mais um sucesso Que é só sete Toca essa aqui do meu amigo Pedro Holanda Famoso P10, ó Chama assim Vem Vem É só sete mais um Vamos no balanço Tu sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa Aqui não entra vacilão E ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca Que se ache um mal Só sete, vem Tu sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa Aqui não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca Que se ache um malvado Bruna Volcou um nato Já parou pra pensar Que é automático Quando tu mexe sem parar Muda balança E você não consegue mais parar Muda balança E você não consegue controlar Chama assim Vem Só sete é no balanço Chama assim, ó Vai, chama na pegada Vai, vai, vai Tu sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa Aqui não entra vacilão E ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca Que se ache um malvado Chama Tu sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa Aqui não entra vacilão E ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca Que se ache um malvadão O Bruno Neto Já parou pra pensar Que é automático Quando tu mexe sem parar Muda balança E você não consegue mais parar Muda balança E você não consegue controlar O Bruno Neto Já parou pra pensar Que é automático Quando tu mexe sem parar Muda balança E você não consegue mais parar Muda balança E você não consegue controlar Namastê Respeita a equipe da Solset Alô, Jogues Alô, Felipe Santos Alô, Jãozinho Alô, Rafinha Balança, vem, vem É mais uma Atenção, 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 livre Atualizou mais um assim, vem Tô indo embora Na marra, na força Tô arrumando a mala Mas tô molhando a roupa Ainda te quero Te amo Outra porra Eu vou sentir saudades Mas tu não me deu escolha Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costas Nosso amor dá uma bosta Tô indo embora Tô indo embora Mas eu sempre volto Quando vejo eu já tô É no No teu corpo suado Minhas mãos nos seus cachos E a gente se entende pelado 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 Canta assim Mas eu sempre volto Quando vejo eu já tô É no No teu corpo suado Minhas mãos nos seus cachos E a gente se entende pelado 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 Badação sete Nome de chumbrado Esprezaria Alô, Mauro e Maurício Melhor tá todo de Fortaleza Tem que respeitar demais Chama assim Alô, Rebequinha Tomás Quero ver balança assim Vem Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costas Nosso amor dá uma bosta Vem Tô indo embora Mas eu sempre volto Quando vejo eu já tô É no Com teu corpo suado Minhas mãos nos seus cachos E a gente se entende pelado Pelado Livre e canta junto, vem! E mais eu sempre Gosto É assim Quando vejo eu já tô É nu Simbora, simbora, são sete No swing assim, ó Chamo! Chamo! E as bebês já tá fazendo Com empinada a louca vai descendo no veneno Com o dedinho na boca mostrando o seu talento Que eu tô vendo, que eu tô vendo Tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas Balança assim, ó Hoje a coisa fica certa E vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremeirado E eu disse é tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba Vem jogando a raba, vou fazer Vem, vem, vem Oh, 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 oh Vai como eu morro No swing balançando Vem, 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 vem Mais uma na pegada da Solsete Alô, Rogerinho Swing a nós, vem E as Ripeis já tá fazendo Com importanteense, né? Com empinada a louca vai descendo no veneno Com um dentinho na boca mostrando o seu talento Que eu tô vendo, que eu tô vendo Vem assim, tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço Hoje a coisa fica só E vai ser tchucu-tchucu nela, tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas E eu disse é tchucu-tchucu nela, tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas E lentinho, lentinho, lentinho e acerta E lentinho, lentinho, eu vou fazer tremer as pernas E eu disse é tchucu-tchucu nela, tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Balança, balança! Alô, Liv, Swing, dança o sete, vem! Balança o sete, nome de agência FD, papai Já falei e vou repetir, não tem jeito Simbora, Simbora, Liv, sou sete, chegou papai E não tem jeito, Swing, balança aí Respira fundo garota, respira fundo garota Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Respira fundo garota, respira fundo garota Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Agora sim, vai, vai, vai Suíngue Balança Alô, Grigão Alô, P10, Fabrício Ramos Vai lá do Bezerra Vaquetinha A melhor percussão do universo, papai Chegou Segura o swing assim, ó Chega Balança aí E respira fundo, garota Respira fundo, garota Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Ele tá contigo, mas tá pensando em E respira fundo, garota Respira fundo, garota Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Ele tá contigo, sou o 7 Suíngue 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 A melhor percussão do universo, meu amor A melhor percussão do universo, meu amor A melhor percussão do universo, meu amor Alô, de Deus, balança Melquita Suíngue É mais uma Um G7 Produções, papai Suíngue Essa aqui é a Liv já aprendeu a cantar É pra mexer com a Soul 7, viu? Chama assim É mais uma da Soul 7 E não tem jeito Tá complicado acompanhar essa mulher De dia ou de noite, toda hora ela quer Não nego o fogo, porque eu sei que ela gosta Sabe se tá gostoso, vem por cima e me mostra Então, para se joga a bola, chegou nossa hora Deixa o rabetão pra mim Deixa o rabetão pra mim E se eu pedir de novo, de novo Ela acerta aqui Deixa o rabetão pra mim Deixa o rabetão pra mim E se eu pedir de novo, de novo Ela acerta aqui Tá complicado acompanhar essa mulher De dia ou de noite, toda hora ela quer Não nego o fogo, porque eu sei que ela gosta Sabe se tá gostoso, pra descer Deixa o rabetão pra descer, viu? E com a Soul 7, assim ó Vem, então Para, se joga a rebola, chegou Ó, mexe o rabetão pra mim Mexe o rabetão pra mim E se eu pedir de novo, de novo Ela acerta aqui Mexe o rabetão pra mim Mexe o rabetão pra mim E se eu pedir de novo, de novo Ela acerta Ó, desce a rocha A rocha Alô meu parceiro, Caio Oliveira Tamo junto, vai Chama! E é mais uma com a Soul 7 Eu disse, não tem jeito Tá complicado acompanhar essa mulher De dia ou de noite, toda hora ela quer Não nego o fogo, porque eu sei que ela gosta Sabe se tá gostoso Alívia, acompanha, se faz junto Vem, então Para, se joga a rebola, chegou Ó, mexe o rabetão pra mim Mexe o rabetão pra mim E se eu pedir de novo, de novo Ela acerta aqui Mexe o rabetão pra mim Mexe o rabetão pra mim E se eu pedir de novo, de novo Ela acerta Ó, mexe o rabetão pra mim Joga no chão, joga no chão, vem Se eu pedir de novo, de novo Ela acerta Ó, mexe o rabetão pra mim Mexe o rabetão pra mim E se eu pedir de novo, de novo Ela acerta Pode se ver devagar aí Alô, Iaga, Raiz, bebê, sorte Tamo junto demais, viu? Beijão! Chama! E é mais um aqua, sou 7 Já disse, não tem jeito Tamo junto, Liv! Essa vai pra galera da bagaceira aqui da Liv, viu? Prepara que o melhor swing das galáxias chegou pra vocês Chama assim, vem! Equação 7, bebê! Joga em cima, vai! Ela é da bagaceira e galente bonita É pra sair do chão! E vem! Ela é da bagaceira e galente bonita É pra sair do chão, Viva a sua vida Eu vivo a minha, que é só uma E há pouco tempo, e o tempo é caro E eu tô vivendo, chama! É medo, fumando e fudendo Às vezes vacilando Mas não tô sofrendo Tô solteiro Joga em cima, livre pra cima Pra sair do chão, vem! Ela é da bagaceira E galente bonita É gostosa e solteira Ela é da bagaceira E galente bonita É gostosa e solteira Alô, Bernardinho! Felipe de Deus! Chama no swing assim, vem! E7 E não importa o que os outros dizem Viva a sua vida Eu vivo a minha Que é só uma E há pouco tempo E o tempo é caro E eu tô vivendo E assim Bebendo, fumando e fudendo Às vezes vacilando Mas não tô sofrendo Tô solteiro Só quem tá bebendo vai sair Sai do chão, assim, vem! Ela é da bagaceira E galente bonita É gostosa e solteira Esse é o clima, viu! Ela é da bagaceira Tem cação sete, não tem jeito Ela é gostosa e solteira Ela é da bagaceira E a galente bonita É gostosa e solteira Ela é da bagaceira E a galente bonita É gostosa e solteira É o melhor swing das galáxias pra vocês, viu! Chama! Um alô especial pra o meu sócio Lucas Gustava Tamo junto, viu! Essa é pra você, vai! Quem sabe, canta assim, ó! Um eu cometido mais que uma vez É uma decisão Desculpa, eu não consigo te dar duas vezes O meu perdão E ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca E te obrigar a beijar Não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro Foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga De uma espiga, de uma amiga Que te arrasta pra rua Mas as pedras ruam Você sempre inocente Mente que nem sente Sempre erra como nunca Era só terminar Antes de trair Era só terminar E eu deixava sair E ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca E te obrigar a beijar Não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro Foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga De uma espiga De uma amiga Que te arrasta pra rua Mas as pedras ruam Você sempre inocente Mente que nem sente Sempre erra como nunca A culpa é sempre de uma briga De uma espiga De uma amiga Que te arrasta pra rua Mas as pedras ruam Você sempre inocente Mente que nem sente Sempre erra como nunca Era só terminar Tá te dito aí Era só terminar E eu deixava você ir No celular tocando Vou erro me ligando Pra errar de novo E se eu aperto o risco Meu coração no vermelho Vai sofrer em dúvida Mas como é que não é? Se seu beijão mais gostoso do planeta Terra Se na cama cê não faz amor Você apela Tá bom, tô indo Eu já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu faço Não sei quem vale menos Se é você quem chama Eu sou eu quem vou correr Cê não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu faço Não sei quem vale menos Se é você quem chama Eu sou eu quem vou correndo Antes de você piscar Sua roupa já vai tá descendo Já mostra os sete assim Alô, Livi! Pra tomar uma, viu? É desse jeito, vem Nome de casa é Ventus Agência é Ft O celular tocando Ou eu me ligando Pra errar de novo E se eu aperto o beijo Meu coração no vermelho Vai sofrer em dúvida Faz como é que não é Se seu beijo é o mais gostoso do planeta Terra Se na cama cê não faz amor Você apela Tá bom, tô indo Eu já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu faço Não sei quem vale menos Se é você quem chama Eu sou eu quem vou correndo Cê não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu faço Não sei quem vale menos Se é você quem chama Eu sou eu quem vou correndo Antes de você piscar Sua roupa já vai tá descendo Chama assim, vem Alô Fabrício Ramos Guilherme Braia Alô Pedro Alanda Toma no balaço O Bernardinho vem Felipe de Deus Me dá um cu Ei, você Me dá um cu Olha o suíço Me dá um cu Me dá um cu Me dá um cu E você Me dá um cu Brantumar Me dá um cu Brantumar Me dá um cu Me dá um cu Me dá um cu Me dá um cu Eu não sei O que está acontecendo O que está acontecendo Para agir assim Tão indiferente Não tá nem aí pra mim Me diz o que há de errado com você Me dá um cu Me dá um cu Me dá um cu Me dá um cu Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau. 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 Tchau.